Mandelona Love, o funk é o mandrake dos... DDJZN, da ZL pro mundo porra Ah é, máximo respeito, é o DJ que é bebê Ela senta por cima gostoso, na sequência do set de trefa, 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 trefa Na sequência do set de trefa, 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 trefa Na sequência do set de trefa, 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 trefa O DJ Ele é cachorra, ao mesmo tempo tá na mídia Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Esse cara é foda, esse cara é p... Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Nos divos mete a porrada, nas piranha tá capta Tchau, tchau.